Foi publicado hoje no Diário Oficial de Pato Branco o decreto que reajusta a tarifa do transporte coletivo da cidade. O valor até agora cobrado era de R$ 4,00. Na próxima segunda-feira, dia 16, o usuário terá de pagar R$ 4,50 para utilizar o transporte. O aumento foi decidido entre o Poder Público e o consórcio que atua com a atividade. Já havia uma previsão, até mesmo em razão da proposição da concessionária que explora o serviço de transporte público na cidade de Pato Branco. A análise que o Poder Público faz do custo operacional leva em conta algumas circunstâncias e variáveis que dizem respeito à manutenção da frota, da empresa, a questão do aumento salarial dos funcionários e também do aumento de combustíveis, que representa 30% do custo operacional do sistema. Então, essas circunstâncias acabaram por elevar o custo do sistema de transporte em Pato Branco no último ano. Por conta disso, nós decidimos, por meio de uma deliberação da Câmara Técnica de Mobilidade e Transporte de Pato Branco, propor o aumento tarifário, a elevação de R$ 4,00 para R$ 4,50. Cerca de 9 mil usuários utilizam o transporte coletivo diariamente em Pato Branco. O diretor do Departamento de Trânsito da cidade ressalta que, com este aumento, é possível, inclusive, aumentar a frota de veículos que circulam pela cidade. A partir desta aprovação, nós poderemos iniciar algumas tratativas com a empresa no sentido de aumentar o número de veículos da frota e também incluir alguns horários e linhas por conta de que nós constatamos um aumento da demanda de usuários. Hoje, nós temos alguns horários durante o dia onde há uma demanda maior de usuários que causa, obviamente, superlotação, atrasos. Então, nós precisamos aumentar isto no sistema operacional por meio da elevação do número de veículos, de ônibus e também de outros horários para melhorar a condição de transporte na cidade. O departamento trabalha com o número de pessoas que, mais ou menos, trafegam todos os dias com os transportes coletivos? Sim. Nós temos hoje uma operação diária de 9 mil usuários aproximadamente todos os dias são transportados no sistema. Nós rodamos em torno de 140 mil quilômetros todos os meses, o que significa em torno de 4 a 5 mil quilômetros todos os dias. Então, isso, obviamente, traz um custo para o sistema e isso foi sopesado na decisão. Para quem terá de pagar um pouco a mais, ao utilizar o transporte coletivo, achou um pouquinho caro. Um pouquinho, bastante. A gente trabalha, assim, tudo, né? Para eles é bastante, né? O senhor usa bastante transporte? O senhor tem que usar bastante, tem que fazer para a pia, tem que fazer 3 vezes por semana. Acho muito, 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 muito. O senhor vai para onde agora? Eu estou indo para o Planalto. E esse trajeto, pagar um pouco mais fica salgado? Fica, meu Deus, fica muito salgado. Fica, que é o lugar que o Senhor vai fazer com Deus. Fica, meu Deus. Fim? Obrigado.